Eu também desci, mas... Ali é assim, lá embaixo do meu cantinho, ó. Cara, não pode explicar nada. Refinitou aquela hora lá que tu ia cair, tu conseguiu dar uma... Não vai, não vai. Tu olhou assim que tinha quebrado. É, ali eu já mirei, eu tava pegando um pouco. Já puxou ali, ó. Tô vendo que eu não tava comigo. Pior, né? Tem lugar. Tchau, tchau.